Fala galera, beleza? Estou aqui hoje com o cigano que é um manga larga mineiro pus um abridãozinho nele e trouxe o correction aqui comigo voltei a pendurar ele aqui porque eu quero treinar nele estou sumindo da câmera, estou voltando eu quero treinar nele muita lateralização hoje começar a pôr ele no programa de treinamento de novo por que? porque agora fim do ano a gente vai sair um pouquinho de férias mas eu quero já começar a deixar ele meio que em ordem para poder ter esse cavalo na minha mão no comecinho do ano que aí vai começar alguns cursos aqui presenciais de doma de rédea e ele é um dos professores que vai ajudar nós e ele estava meio paradão ele estava com bastante cavalo agora ele está limpando para começar o próximo ano então vamos lá, a primeira coisa que eu gosto de fazer muito no cavalo é avisar ele que eu vou montar nele eu gosto de pedir os meus cavalos se arrumarem para eu montar nele estou com o abridãozinho de bocal rígido bocal rígido não, desculpa bocal reto para poder treinar ele montei até sem espora porque eu esqueci de colocar mas como ele é um animal manso eu vou estar colocando aqui em cima dele mesmo a espora Marquinhos, posso fazer um conselho para não seguir um ladeiro de pica dessa uma cagada dessa vamos dizer assim de pôr a espora montada no cavalo um chacoalhado que ele der aqui o meu limite é o chão que a gente fala mas vamos lá eu vou fazer o que? eu vou primeiro aquecer meu cavalo muito a passo tem um cavalo muito na minha mão a passo esperando meus comandos entendendo meus comandos então eu vou lá vou guiar um pouco o meu cavalo a passo e eu quero ouvir quanto ele está escutando a minha mão ou seja, quanto ele está calminho esperando eu dar o comando para ele virar olha, já quer sair no trote já quer levantar a cabeça aí a gente começa a ver o quanto esse cavalo está sem manutenção bati a mão na rédea quero ir para o lado de baixo ele erguei na cabeça lá em cima olha, ele aumentando a velocidade eu vou desenhando um quadrado aqui e aquecendo ele a passo ele dá um espaço mais puxado como quem diz para a gente que entende já sabe que ele está querendo sair da mão vou soltando ele já começa a relaxar mais conforme você vai fazendo o cavalo vai relaxando soltando a musculatura relaxando então é que a gente comentou esses dias às vezes eu preciso de 10, 15 minutos para treinar de aquecimento para treinar 10 minutos então o cavalo sempre que estiver bem aquecido que estiver esperando a minha mão a tendência é que o treinamento com ele seja melhor que eu aproveite muito mais que esse cavalo tem para me oferecer então eu sempre estou eu estou simulando um quadrado eu desenho um quadrado com o meu cavalo só para a minha esquerda por enquanto e aí ele começa a pesar para dentro eu começo a perceber aumentou a velocidade eu trago ele para dentro se ele começar ele começou a aumentar a velocidade eu já virei ele mas se ele começar a pesar para dentro do meu quadrado aí eu tiro ele ao contrário agora eu já começo a fazer o que eu quero ou seja apoiar mais no pé e virar mais a mão eu quero que ele apoie mais o pé e vire a mão estou desenhando o meu quadrado por que isso? porque eu estou levando ele pela rédea de fora quando eu trouxer ele pela rédea de dentro eu quero ele movimentando quando eu levo pela rédea de fora eu quero parando um pouquinho mais posterior e trabalhando um pouquinho mais a mão agora eu vou cortar por dentro esse quadrado meu estou desenhando um quadrado eu vou cortar ele por dentro como se fosse um X ele estava olhando para fora estou levando a rédea e está olhando para fora então eu quero trazer o focinho dele mais para dentro são detalhes que a gente vai só pegando quando a gente está montando no cavalo então eu trago mais para dentro e alinho ele de novo empurro ele Marquinho, qual cavalo pode fazer isso? qual parte do treinamento? isso aqui eu faço em qualquer cavalo quando eu monto qualquer cavalo quando eu monto eu faço isso eu tento sentir muito o meu cavalo como que ele está eu tento sentir muito o meu cavalo como ele está ah, meu cavalo está pesando na minha mão meu cavalo está duro na minha mão aí aqui eu vou sentindo ele qualquer cavalo eu faço isso o cavalo está não saindo da rédea de pescoço eu posso fazer para ele aqui boa deu um agrado para ele deixei ele acalmar e eu vou para o lado contrário ele está pedindo um pouquinho de rédea para mim eu já começo a querer corrigir ele um pouco agora eu vou alinhar ele e na hora que eu passar a linha do meu quadrado eu vou fazer desenhato quadrado rédea de fora encosta no pescoço boa soltei rédea de fora encosta no pescoço e boa tá então eu vou aqui levando muito o meu cavalo agora a gente vai trabalhar o lado esquerdo do cavalo passou guiei soltei ele passou a baliza e a linha eu não quero por perna eu não quero por nada eu quero só que ele escuta a minha mão tá eu quero só que o cavalo escuta passou escuta a mão passou escuta a mão meu quadrado passou escuta a mão aí eu olho onde eu vou e a linha a sacada é essa passou olhei onde eu vou e solto meu cavalo para andar não estou pendurado na boca do cavalo o cavalo recebe o comando e faz o que eu estou pedindo tá começou se começar a olhar muito para fora eu ainda não quero que ele olhe muito para fora eu puxo um pouquinho para dentro o focinho dele tá ó não está mais fechando o tamanho do quadrado né não está mais aumentando a velocidade agora eu vou cortar por dentro aí meu cavalo começa a ficar gostoso para mim eu faço isso a passo depois eu faço isso na toada tá o que eu preciso o cavalo escutando a minha mão tá a sacada eu faço isso até errado eu tenho que cortar por dentro eu já ia fazer caca já eu acho que eu já fiz até errado mas tudo bem passei a baliza e corto por dentro né sempre para a minha esquerda passei a baliza e cortei por dentro deixa eu ver que a de dentro da esquerda só indicando e de fora vem pôndo pressão e alinho a hora que ele pegou o alinhamento que eu quero eu alinho passei pus de novo pus de novo quero ele olhando para dentro quero ele olhando para dentro alinho ele e solto ele para andar está ventando bem hoje que beleza vou parar ele boa né e aí começa a ter um cavalo tá mais gostoso na minha mão mas é escutando minha mão esperando deixa ele respirar um pouco e aí eu vou um pouquinho atrás você vê que a manutenção de um cavalo é super simples né sim trazer o cavalo de volta no que eu estou precisando do cavalo estou focando aqui atrás de mim está vendo barulho está larvando atrás de mim grandona então agora eu vou aproveitar que eu estava trabalhando para a esquerda vou continuar trabalhando para a minha esquerda na esquerda do cavalo e agora eu vou na toadinha trote eu vou pedir para ele já não quero que ele saia trote primeiro eu vou alinhar ele vou preparar minhas rédeas e aí vou pôr ele a trote trote e aí eu vou começar quando eu peço para ele ir a trote assim ele começa a refletir para mim aonde na cabeça mais alta e aí eu vou descobrindo aonde que eu tenho que trabalhar com esse cavalo já vou descobrindo aonde que eu tenho que trabalhar esse cavalo passou e o mesmo que eu estava fazendo a páscoa fiz a trote então eu aproveitei eu aqueci um pouco o cavalo continuo aquecendo o cavalo para daqui a pouco pedir alguns movimentos para ele e não tem pé não tem nada ele está ardendo ele pega o comando a cabeça dele dá uma flutuada depois volta e aí como ele for mais se soltando ele vai começar a encaixar mais a cabeça para mim como ele vai mais mais trabalhando ele ele vai começando a soltar mais a cabeça para mim daqui a pouco eu vou trabalhar um pouquinho cada canto dele agora eu vou por dentro troca vou cortar por dentro na esquerda e o que a gente está fazendo estou tendo um movimentinho legal dele escutando bem a minha mão e eu vou tendo não estou preocupado com a cabeça dele agora mas eu vou tendo ele se mantendo na velocidade que eu quero ele não está saindo correndo disparando nada disso está escutando muito a minha mão está se mantendo sem eu precisar ficar usando perna acho que isso é uma das coisas mais importantes para mim eu vou lá eu vou lá eu vou lá e solto ele reto cheguei no meio eu vi a parada você vê que a parada minha o cavalo parou bem com o posterior a mão continuou não parou com a mão parou gostoso então o que é isso? e não peguei na boca do cavalo ele está escutando ele está prestando atenção no que eu estou ensinando para ele é isso que eu estou buscando no cavalo é isso que serve eu aquecer o cavalo o corpo e a mente na sua mão e a gente começa a tocar o cavalo que escuta o mínimo que você fala para ele agora eu vou pedir para a direita deixei a pausa deixei ele entender o que a gente quer dele e aí eu vou pedir vou a mesma coisa passo eu quero isso não é porque a gente treinou a trote que ele já saiu na toada no trotinho ele está saindo a passo ele vai esperar a minha mão para pedir para ele a trote você vê o quanto ele espera a minha mão o meu comando para poder elevar a trote nessa toada acho que isso é uma das coisas que eu busco muito acho que não que eu estou buscando muito no cavalo que é onde a gente consegue muito resultado positivo no cavalo o cavalo sempre é esperar o seu comando o cavalo tem que estar sempre na minha mão o trote esperando tudo que eu peço para ele e eu tenho que ser calmo para quê? para conseguir fazer o cavalo entender e responder às vezes a gente pede a trote já pede galope já começa aquela bagunça não muito calmo uma coisinha de cada vez eu quero que o cavalo entenda muito calmo muito devagar está se mantendo legal para mim agora o cavalo começou a se manter melhor para mim é isso que eu quero na próxima volta eu corto por dentro na próxima volta eu vou cortando por dentro dele e aí não sei se vocês começam a perceber começa um cavalo com a cabeça mais colocadinha mais gostoso para mim ele vai se achando na minha mão agora eu corto por dentro sempre eu dou o comando e deixo ele alinhar cavalo alinhado faz tudo o que a gente quer tá cavalo desalinhado gente aí é complicado tá complicado por quê Marquinhos? se eu tenho um cavalo desalinhado gente aí vai complicar a minha vida para alinhar ele de novo porque tudo que eu faço o cavalo para torto tudo que eu faço o cavalo para torto ele não vai ter uma boa saída ele não vai ter uma boa parada ele não vai ter um bom arranque agora que ele já está mais aquecido que o corpo vou começar a trabalhar ele um canto um lado de cada vez então agora meu cavalo vem para o círculo bom Marquinhos primeiro ele tem um quadrado agora eu vou pôr ele no círculo por que no círculo agora? porque o círculo agora eu vou alongar meu lado direito vou estreitar meu lado esquerdo vou empurrar para trabalhar a cabeça dele a posição da cabeça a caixa de costela dele tá então eu começo a trabalhar muito mais um cavalo começando a fazer ele encaixar para desenhar meu círculo e o círculo gente ele tem que surgir num lugar só não adianta começar o círculo aqui e terminar o círculo lá em cima um círculo de 3 metros daqui a pouco está de 2 daqui a pouco está de 5 meu objetivo é conseguir manter o tamanho do meu círculo e quando o cavalo está equilibrado ele mantém quando ele está desequilibrado o círculo dele vai se desmanchando tá vai saindo do lugar então aí você vê que o círculo para manter o círculo eu não posso ficar segurando o cavalo na rédea tá o cavalo tem que manter o círculo sem eu ficar alinhando ele na rédea levando ele em cima do desenho na rédea tá bom então esquece rédea agora a posição de mão e a gente acude ele guiando ele no meio das minhas pernas tá então olha que bacana né como que é simples você fazer a checar o seu cavalo começar a trabalhar os pontos dele que está duro uma manutenção do seu cavalo para quê para daqui a pouco eu tenho um cavalo com bastante habilidade ele tem mas está todo travado eu quero essa habilidade dele fluindo tá então eu começo isso aqui geralmente quando eu aumento um pouquinho a velocidade o cavalo gosta de aumentar um pouquinho o tamanho do círculo alguns tá precisa aumentar o tamanho do círculo dependendo do tamanho que eu comecei com esse círculo tá você vê que o meu ainda não se achou na toada dele tá não estou segurando na boca o cavalo não estou segurando o cavalo na boca nada ele está sempre muito bamba se eu começar a perder o cavalo eu fecho o círculo tá bom você está achando que eu vou querer galopar com ele você vê como o cavalo está você está querendo galopar está querendo galopar está querendo galopar eu estou trazendo ele aqui na minha mão e vou acalmando muito ele tá bom gostos trazendo ele e aí você vai vendo a posição da cabeça dele vai começando a baixar para mim tá e às vezes a gente fica preocupado assim né ah mas eu fiz duas voltas de círculo não vendo quantas voltas eu estou fazendo eu não conto faço a menor noção até brinco muito assim enquanto eu não tiver um buraco no chão eu não paro tá meu círculo vai até a hora que eu tiver um buraco no chão ou seja quando tiver perfeito tá mas perfeito não é o tamanho do círculo e sim a posição que eu preciso do cavalo eu preciso do cavalo abaixando para mim olhando para dentro do círculo para mim né engajadinho eu quero o meu cavalo tá eu não quero um cavalo que eu desparramadão eu quero o meu cavalo engajado tá e aí eu vou buscando engajar ele e fazer ele entrar para mim na posição que eu quero tá ele ergueu eu ponho eu trago ele né ele ergueu eu ponho perna e trago ele tá olha o que que é bacana o meu cavalo tá é ficar sem brigar comigo né ele vem na posição e não briga comigo e aí eu vou explorando um pouquinho ele eu ponho um pouquinho de perna eu vou trazendo um pouquinho mais ele tá então se eu estivesse com o freio aqui ele estaria com a cabeça lá no chão tá mas não é o que eu estou buscando agora né estou buscando trabalhar cada canto dele agora eu vou empurrar ele para fora do círculo um pouquinho eu quero ele aumentando um pouquinho o tamanho do círculo então quer dizer eu quero ele saindo um pouquinho da minha perna de dentro vou aumentando o tamanho do círculo tá vou aumentando o tamanho do círculo com o meu cavalo se eu for com a rédea já descontrolou ele ele está buscando apoio muito na minha rédea de fora tá então eu vou trazer esse apoio dentro da perna vou trazer esse apoio para a perna de dentro tá eu não quero que ele fique dependente da rédea de fora eu quero que ele fique mais dentro da minha perna tá a rédea de fora eu quero sempre bamba né e ele se mantendo tá e a gente vai vendo como que é difícil para um cavalo tá se manter muito tempo parado né pode pode evitar que vocês não entendam o que está acontecendo tá mas eu quero aqui que o cavalo mantenha o corpo parqueado para o lado esquerdo e abaixa a cabeça para mim tá que a gente fala engaja a cabeça ali ó tá sem pendurar na rédea tá ó a rédea é a bamba eu quero que o cavalo venha o cavalo engajando para mim ó eu quero que o cavalo venha colocando a cabeça para mim gente tá sem eu pendurar na rédea para isso né eu preciso da condição do corpo dele aceitar tá eu preciso trabalhar o corpo dele para ele vir essa cabeça para mim sem pesar senão fica aqueles cavalos né que a gente vê em prova vê andando por aí as pessoas andando com a mão até dolorida com os braços parecendo que fez academia de tanto segurar a rédea de cavalo não para mim o cavalo tem que engajar tem que andar a cabeça colocada com a condição que eu dou no corpo dele de fazer isso tá então isso é o que flexionamento isso é o que treinamento tá não existe como fazer isso no cavalo no passo de mágica tá ia saber ó ele brigou comigo ali eu já corrigi ele tá ele deu uma esticada na rédea para puxar o cavalo do cabreço para frente né de rédea tá e aí eu já corrigi ele mas eu corrigi ele dentro do círculo né então corrigi vocês viram que a minha mão não mexeu ele quer comprar briga comigo muito na frente né não é o caso desse mas realmente o cavalo quer briga tá eu sempre olho o cavalo como ele querendo briga comigo tá então ele quer briga o que? ele quer me carregar ele quer mais rédea né ele quer fazer um pouco das coisas da vontade dele e eu trago ele pra minha vontade pra minha mão tá faço ele engajar a frente dele só trabalhando né aonde tá duro então por isso que eu preciso entender um pouco de cavalo se eu nunca vou saber aonde o cavalo tá duro pra mim tá agora eu vou aumentar um pouquinho a velocidade galope galope tá e aí ó agora eu vou galopando com o meu cavalo tá no tamanho do círculo um galopinho curto tá com o meu cavalo no tamanho do círculo também que eu manter no tamanho do círculo quer dizer se eu entrasse no meu cavalo a hora que eu comecei no galope entrando manter o tamanho do círculo o que que ia acontecer aí? eu não ia conseguir manter esse tamanho de círculo bonitinho né esse é um círculo bem ruim ó tem que fazer uma parada ó pesou um pouquinho vou recuar ele recuar em círculo boa deixa ele respirar você viu que o tempo que eu fiquei gente só trabalhando né a esquerda desse cavalo eu faço pra vocês só pra poder dar um folho pro meu cavalo aí agora eu vou pra direita calma 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 eu preciso dele a passo agora tá então agora eu tô trabalhando né o lado direito e também o psicológico dele porque quando a gente leva um cavalo né a galope ele sai um pouquinho adrenalina e automaticamente ele vai querer sair correndo de novo tá então eu considero um cavalo bem domado quando eu faço isso eu levo ele a galope eu trago ele a passo né eu faço praticamente o que eu quero com o cavalo aí é o cavalo bem domado tá vendo eu vou bem devagarzinho ó não tá pesando na mão nada né quero buscar a cabeça dele bem colocadinha pra mim tá mantendo o melhor tamanho do círculo ou seja o lado direito dele tá melhor que o esquerdo eu já percebi isso tá e aí é que ele vai mostrando pra mim né então eu vou é você lembra que esse lado a gente provavelmente vai trabalhar um pouquinho menos que o outro né então isso que eu acho que eu gosto muito tá dos cavalos né eles nos mostram já cabe a gente entender o que tá acontecendo com ele tá se mantendo legal o tamanho do círculo tudo eu vou levar ele a trote pra mim agora trote trote ele já sai no trote que se eu pedir aqui pra ele aumentar a velocidade ele vai aumentar tá então eu quero manter ele aqui ó as rédeas bamba tá vendo a rédea de fora bamba né pra vocês entenderem a rédea de dentro tá bamba também tá eu quero manter muito meu cavalo né no meio das minhas pernas tá o que eu não posso fazer meu círculo começa aqui e daqui a pouco eu tô lá na ponta da pista né então não tem que ser aqui aqui e aqui tá eu tenho que aprender a manter um cavalo né no meu círculo tá aumentei agora eu que errei tá fiz muita perna aumentei o tamanho do círculo tinha que meu chapéu fosse até voar ali agora eu vou tomar ele olha ele endureceu tá quando o cavalo muda até a toalha você percebe que ele endurece inteirinho você viu a posição da cabeça do meu cavalo agora que gostoso que meu cavalo tá ficando tá levando a posição da cabeça lá embaixo a trota vou arrumar ele de novo quando eu colaboro com ele ele começa a dar condição a cabeça vai baixando tá vendo de frente né a cabeça do meu cavalo vai se colocando onde eu quero aí eu vou começar a pedir pra ele daqui a pouco aumentar a velocidade tá então o que acontece aqui eu tô trabalhando só um lado do cavalo né um lado estreitando um lado alongando mas tô trabalhando a nuca dele que nem agora mais pro lado direito né mais ela pra direita tá fazendo ele colocar a nuca pra mim né com a condição do corpo dele não dá mais engajado tá e aí eu vou conseguir ter um cavalo bem levinho na minha mão agora eu vou pedir um galopinho pra ele galope galope eu vou aumentar o tamanho do círculo o tamanho do círculo legal melhorar se ficou feio eu dei uma pegada dentro nele agora eu não encostei a perna eu peguei mesmo ele tava começando a deitar em cima da minha perna você viu a reação né tá vendo a cabeça do meu cavalo eu quero galopar com o cavalo gente rede a bamba controle de velocidade tá meu cavalo olhando pra dentro do círculo e a cabeça dele abaixando se mantendo o tamanho do círculo começou a perder o tamanho do círculo então é muito isso que a gente busca num cavalo pra ter um cavalo bem equilibrado tá eu vou preparar ele que eu fiz uma parada pra ele tá eu fiz uma parada pra ele aqui ó ele pra dentro passa e aí eu vou acalmar ele eu podia acalmar no círculo tá mas eu quero acalmar ele mais um pouco em linha reta pra vocês entenderem tá por quê? porque eu não quero ele aumentar na velocidade eu quero ele a passo se ele começar a aumentar a velocidade eu não vou buscar na boca dele tá eu vou buscar no corpo dele aumentou a velocidade é corpo aumentou a velocidade é corpo não é boca de cavalo se você estiver pensando que aumentou a velocidade de cavalo você vai buscar na boca esquece tá e agora eu vou tentar fazer uma paradinha gostosa com o cavalo na hora que eu conseguir uma paradinha gostosa eu vou parar meu treinamento tá pra isso eu vou treinar um pouquinho ele pra parar vou aumentar ele pra levar uma troca toadinha vou alinhar bem ele porque eu quero pedir a paradinha pra ele ou parou gostoso aqui tá fazendo um pouquinho de força com o posterior parou feio ainda parou com o pé parou meio feio com a mão não gostei da parada que eu tive aqui vou pro lado lá você vê que cada hora eu tô saindo com um lado pra ele cada hora eu trabalho um lado dele parou mais eu não gostei porque ele demorou muito pra alinhar vou buscar outro galopinho dele agora eu vou começar a fazer um círculo grandão com ele pra quê? pra ele parar de querer adivinhar que eu vou parar pra eu conseguir dar uma alinhada legal com ele pra eu poder parar e aligar esse cavalo parou errado é isso que eu quero quero que ele mande os pés mesmo que nem ele fez agora fazer força no pé só que ele só conseguiu na hora que ele tava alinhado que ele tá tentando adivinhar muito o movimento pra mim isso tá bom isso merece o quê? afrouxar as barrigueiras na hora acho que o que eu queria eu consegui com ele uma parada gostosa fazendo força no pé não quero ainda cabeça engajada nada disso porque eu tô brigando com ele pra ele pôr a cabeça pra mim em movimento ainda eu não quero que o cavalo para em cima da cabeça assim que nem fosse uma mola é um cavalo que tem um movimento legal nos pés é isso que eu tô buscando beleza? então bora lá treinar cavalo um forte abraço gostou desse prazo de papo compartilha vamos passar conhecimento pro próximo lembra sempre que todo conhecimento é válido pra você e seu cavalo bora lá tchau 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 tchau